Você sabe a diferença entre denunciação da LIDE ou o chamamento ao processo? Ou a diferença entre denunciação da LIDE e chamamento ao processo? São duas formas de intervenção de terceiros, ou seja, duas formas que um terceiro, uma pessoa alheia ao processo, pode ser trazida para a relação processual no intuito de contribuir e eventualmente responder por isso. Mas são hipóteses completamente distintas e muitos alunos confundem, mas não vai ser o seu caso. A denunciação da LIDE é uma típica ação de regresso. Então, no caso da denunciação da LIDE, que pode ser promovida pelo autor ou pelo réu, a denunciação da LIDE é aquela hipótese em que a parte do processo tem responsabilidade ou pode ter responsabilidade. Ela vai responder junto à parte contrária, mas ela, além de ter a responsabilidade, tem o direito de regresso contra esse denunciado. E por ter o direito de regresso contra esse denunciado, ela traz esse denunciado para a LIDE. Quase que dizendo o seguinte, venha denunciado, porque se eu perder e tiver que pagar a parte, você me paga. Você, terceiro denunciado, me ressarce. Um exemplo clássico de denunciação da LIDE é a hipótese da evicção. O que é a evicção? A evicção é a perda de uma coisa ou de um direito sobre a coisa por força de uma decisão judicial. Então vamos imaginar o seguinte, você ajuiza uma ação contra mim e eu já estou correndo o risco de perder a casa que eu comprei de boa fé. De quem que eu comprei essa casa de boa fé? Do João. Como eu já estou correndo o risco de sofrer a evicção e ter que entregar essa casa para você, eu vou denunciar a LIDE e o João e vou dizer, João, venha para a LIDE, porque se eu perder, você me paga. Agora eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque na primeira hipótese, se eu realmente sofrer a evicção e tiver que te entregar a casa, então o juiz na mesma sentença, visto que a denunciação da LIDE pode ser promovida até a contestação, vai ver também se o meu pedido de regresso contra o João é procedente. E aí então nós teremos dois pedidos julgados na mesma sentença. O primeiro que você fez contra mim, que foi julgado procedente, eu perdi a casa. O segundo é se, mesmo tendo perdido a casa, eu realmente adquiri essa casa de boa fé e poderia buscar o regresso contra quem me vendeu. Seria então a denunciação da LIDE. Mas, se o seu pedido contra mim for julgado improcedente, você há de convir comigo que essa denunciação da LIDE perde o objeto. Afinal de contas, eu não tenho nenhum direito de regresso. E não tendo nenhum direito de regresso, eu vou pagar honorários de sucumbência ao advogado do denunciado de 10 a 20% sobre o valor da causa, porque eu o trouxe, mas ele trabalhou e eu não tenho nenhum direito de regresso contra ele. O meu pedido ficou inócuo, perdeu o objeto. Professora, você está me dizendo que esse denunciante vai pagar de uma forma ou de outra? Vai, porque se o meu pedido for julgado procedente contra ele, ok. Mas, se o meu pedido for julgado improcedente contra ele, eu pago. Se o seu pedido for julgado procedente contra mim, eu pago. Aí eu tenho que buscar o direito de regresso. Se o seu pedido for julgado improcedente contra mim, eu não pago para você, mas aí perde o objeto. A denunciação da LIDE eu tenho que pagar também. Então, o denunciante tem que ter muito cuidado na hora de trazer o denunciado, porque pode ser que ele acabe pagando honorários porque a denunciação vai perder o objeto. E a denunciação vai perder o objeto porque o pedido principal não foi julgado procedente. Já o chamamento ao processo é uma outra hipótese completamente distinta. O chamamento ao processo não é que eu tenho responsabilidade e vou buscar o direito de regresso, não. Eu tenho responsabilidade e o outro também tem. Então, eu chamo ao processo para pagar junto. É por isso que no chamamento ao processo é o fiador que chama ao processo outro fiador para pagar junto, ou é o fiador que chama o devedor principal, o afiançado, para pagar junto, ou é o devedor solidário que pode trazer ao processo outro devedor solidário para pagar junto. E é por isso que a denunciação da LIDE pode ser promovida pelo autor ou pelo réu, mas o chamamento ao processo somente pelo polo passivo, somente pelo réu. Eu espero que você tenha aproveitado essa dica. Bons estudos e até a próxima. Tchau!